Opa, aí galera, beleza? Bom, tô aqui com mais uma entrevista geek e desta vez com carinho que eu tive prazer de conhecê-lo no especial do Demos Ler que teve recentemente, esse último dia 30 de março, se não me engano, pelo lançamento do novo projeto que estamos fazendo na continuação, se não me engano, terceira temporada Demos Ler ou Kimetsune Yaiba para o caminho da Vila dos Ferreiros. Com vocês, o dublador de, vou falar desse personagem famoso, Tanjiro Kamado, Daniel Figueira. Boa noite, gente. E aí, beleza? Cara, obrigado pelo convite aí. Vamos falar um pouquinho sobre Kimetsu, sobre esse personagem tão querido que o pessoal gosta, que é o famoso Tanjiro Kamado. Tamo aí, boa noite, gente. Espero que seja um papo legal aí pra gente. Ah, sim. Antes de mais nada, como sempre faço praxe, gostaria que você falasse um pouquinho da sua história, como você começou na carreira de ator e dublador. Claro. Eu comecei na dublagem desde criança, né? Eu tenho um tio que é dublador, que é o Figueira Júnior, que dublou Android 17, o Fly do Futurama. E eu vivia, tipo, perturbando ele porque eu queria conhecer o elenco de Dragon Ball, que eu era muito fã de Dragon Ball na época. Eu era criança, assistia também, como todo mundo, né? Então eu queria, tipo, eu pedia pra ele me levar nos estúdios, pra eu conhecer a galera, como que era feito, sempre tive curiosidade. E um belo dia eu fui e me apaixonei pela profissão, achei muito interessante e tentei, né? Fiz um curso de dublagem, ainda criança, e graças a Deus, tipo, ingressei na carreira, aí comecei cedo, né? Passei por aquele processo também de mudança de voz, depois com o tempo, mas deu tudo certo, continuei, e graças a Deus que nós estamos até hoje, né? E eu comecei no Estúdio Álamo, aqui em São Paulo, que foi onde eu fiz o curso também. E o meu, tipo, o primeiro trabalho, assim, de destaque, que foi o trabalho maior que eu fiz, foi Backyardigans, né, cara? Era aquele desenho infantil que também tinha músicas, né? E foi assim, cara, um resumão de como tudo começou. Interessante, quer dizer, deixa eu só entender, você que, na verdade, praticamente começou como fã de dublagem, fã do projeto de Dragon Ball, insistiu tanto pro Figueira te colocar no mercado, praticamente? É, eu insistia pra ele me levar, porque eu queria conhecer, eu queria ver, eu queria conhecer quem dublava o Goku, quem dublava o Reddita, aí, então, um belo dia, tipo, deu certo, ele teve uma escala lá, tipo, no estúdio onde era feito, e me levou pra conhecer. E, cara, foi mágico, assim, eu costumo falar que eu fui no dia certo na hora certa, porque eles estavam com um curso pra crianças lá, e graças a Deus deu certo de fazer, e, cara, foi só sucesso dali pra frente. Caramba, isso que é legal, que eu conheci, eu acho que a gente tinha comentado pra você, né, eu já conheci o Figueira, né, eu já conheci já há um tempinho, inclusive, eu tive prazer de ter tido uma aula com ele, né, ele falou um pouco sobre dublagem, falou um pouquinho sobre a questão da voz, isso quando eu estava lá no Senac, eu fiquei estudando um tempo lá no Senac. Eu acho que ele está até hoje lá, inclusive. Sim, ele está lá, inclusive fazendo, dando as aulas lá com o grupo, com os colegas, formando novos profissionais, com os colegas de profissão que estão aí, já entrando, já surgindo novos talentos, e entrando nessa questão, inclusive, eu acho que é importante o apoio familiar, que eu vou adentrar nesse ponto, porque muitos talentos começaram, não sei, não sei se foi esse seu caso, você começou com um apoio, não sei se você, como foi o apoio da família quando você tomou essa decisão, mas antes de adentrarmos nisso, que muitos artistas não têm esse apoio, né, aqui a sociedade vê que o filho tem que fazer o que o pai quis dar o caminho para ele, quis, sei lá, se tornar médico, se tornar engenheiro, se tornar algum profissional renomado com tudo que se possa imaginar para poder ganhar na vida, ganhar bem. Projeta um futuro em cima do filho, né, às vezes, coisas que eles não foram e querem que o filho exerça a profissão e tal, entendo, entendo. É, e eu vou adentrar nesse ponto, porque, infelizmente, a gente sabe, o mercado da atuação, o mercado do teatro, inclusive da própria do bode, não é tão valorizado como deveria, né, a própria era cultural não é tão valorizada. Entrando nesse ponto, eu gostaria que eu falasse um pouco sobre essa questão, como foi o seu caso, em que você também se capitou. Ah, cara, foi incrível, assim, a minha mãe me ajudou muito na época, hoje em dia já é falecida, né, mas na época em que, começamos a jornada, assim, ela me ajudou bastante, ela me acompanhava nos estúdios, ela que cuidava da agenda, porque como eu era criança eu não tinha condições ainda de organizar o horário e tal, e meu pai sempre me apoiou, cara, ele, eu lembro até hoje que a gente teve uma conversa, eu, ele e minha mãe, que se era, se eu tinha certeza se era isso que eu queria mesmo, se eu tava feliz, entendeu, e, então eles me apoiaram, quando eu falei que eu queria e que, tipo, tava preparado pra isso, eles me deram todo o suporte, me levavam nos estúdios, também teve uma fase que, por conta de meu pai e minha mãe trabalharem e tal, o meu irmão que me levava, então, cara, eu tive o apoio, assim, muito forte da minha família, foi muito legal. Nossa, isso eu acho legal, cara, porque a gente sabe muito bem que um artista, sem ter um apoio, sem apoio familiar, não é que não é nada, ele não acaba, ele tava tendo mais dificuldade, porque é uma coisa muito difícil, a gente sabe, eu sei como que é isso, né, eu passei por uma situação chata dessas, anos atrás, hoje, tô assim, na luta, na labuta, cara, todo começo é difícil, né, desculpa te cortar, mas todo começo é difícil, então, a gente tendo o apoio das pessoas que a gente ama, de quem tá perto da gente, que a gente convive, é muito importante, cara, às vezes, só palavras, não precisa de nada além de palavras, de incentivo, sabe, então, é muito importante, se você tá em busca de um sonho, quando as pessoas te apoiam, vamos dizer que fica um pouco mais fácil de você alcançar, e se as pessoas não te apoiarem, e for aquilo que você quer, que você sente que é pra ser, insista, cara, não desista, vai dar certo, tenha fé. Exatamente isso, né, pode parecer clichê, mas é assim que funciona. Sim, sim, e é verdade, eu conheço tantos colegas, tantos meninos, que eu acompanho, parece que eu falo, sou um cara, um velhinho, vamos dizer assim, entre aspas, eu tenho 31 anos, e aí me considero velho, porque eu vejo, vocês crescendo, eu acompanho vocês crescendo, evoluindo cada vez mais, ano após ano, e isso, pra mim, eu acho que foi o ponto mais fundamental na vida de vocês, esse apoio, esse carinho, e não só isso, vocês também passaram por questões importantes, que a gente tem que deixar salientado, pra quem pensa em entrar no meio artístico, principalmente quem é menor, tem que ter toda aquela documentação que é necessária, tem um alvará específico, que permite que o... Horários específicos. Exatamente, que não pode ficar trabalhando fora da escola, inclusive notas, essa é uma coisa importante, você tem que ter boas notas. Saber conciliar, exatamente, não é só, não é festa, tem que saber conciliar a escola com o trabalho, não pode deixar cair o desempenho escolar também, até porque é um fundamento pra gente na vida, a escola, então a gente não pode largar os estudos, por conta disso. Sim, e eu falo isso porque a gente vê essa questão, é claro, não sei como que, nos tempos de escola, se você lembra, como que seus colegas reagiram, quando chegaram a ver, alguns projetos seriam sendo dublados, sabendo, é claro, quando saía, que a gente sabe bem que tem aquela cláusula de confidencialidade, que a gente não pode revelar um pio, até o momento que saiu. Sim, sim, é assim mesmo. Essas reações. Ah, era muito legal, cara, o pessoal, eu sempre fui recebido com muito carinho, assim, inclusive é outra parte importante, o feedback, né, de quem assiste, do público, é muito importante pra gente, pra saber onde melhorar, pra saber se tá fazendo a coisa certa, então, eles ficavam muito felizes, assim, às vezes, tinham situações que eu tinha que sair mais cedo até, pra poder conseguir chegar no horário, pra escala que eu tinha e tudo, mas, deu tudo certo, a gente conseguia conciliar, e os estúdios também eram bem flexíveis. Quer dizer, você tinha também apoio da escola, e sabinho que você também trabalhava, trabalha com isso, que isso é fundamental. Eu faço essas perguntas, porque muitas pessoas que pensam em entrar, principalmente que tem menor, eu acho importante saber disso, né, a gente tá vivenciando um cenário que, por mais que as pessoas queiram entrar no lugar artístico, tem que estar preparado. Não adianta você querer encarar esse meio, da palavra, não é mais linha de primeira viagem, a Deus dará. Não, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, principalmente menor, menor de idade, porque o conselho tutelar vem lá em cima desse responsável, do tutor, do responsável, até mesmo da empresa. Então, a gente tem que ter esses cuidados. além de que, eu acho legal isso, né, quanto mais apoio, principalmente, da Cene Base, que é os pais, mas também a escola, que a escola, ela dá a escolaridade. Eu até falei isso em um certo desabafo, que eu fiz hoje, mas eu tinha que falar, a gente tá vivenciando um cenário, eu sinto ter que falar isso, mas vivenciando um cenário complicado, mas que eu acho importante, né, os alunos terem isso, terem contato com o meio artístico, mas no sentido de estar apreciando teatro, apreciando cultura, já desde jovem. Começar a viver no teatro, começar a conhecer espetáculos, esportes, alguma excursão, assim, pra levar em teatro, que nem você falou, conhecer um pouco da arte também, não ficar preso naquela mesmice, é bem importante mesmo. E se às vezes a escola não faz isso, a própria família pode fazer, né? Sim. Pode, deve fazer. Boa. Hoje, é uma coisa essencial, o teatro nos faz, a gente se libertar cada vez mais, é claro que a gente tem que separar, a gente fala muito dos translados, que você deve colocar os problemas pra fora, e se colocar dentro do palco, e se colocar dentro da sala de aula, e se jogar, quando precisa jogar, fazer as coisas, quando realmente precisa fazer, porque cada personagem, existe um perfil, existe uma proposta, coisa que nós vamos começar falando daqui a pouquinho, que tem aí personagens que tu fez, tem alguns que eu tinha, eu me lembrei conforme fui montando a pauta, mas também, não sei, aqui não tá na pauta, mas vou abordar sobre, se você teve algum personagem em live action, um canhoso traduzindo, que realmente te marcou, que te fez você se desafiar cada vez mais. Ah, sim, tiveram alguns, né? O que vem na cabeça agora, deixa eu fechar a porta aqui, que tá dando eco, o que vem na cabeça agora, é um personagem de um filme que eu fiz pra Netflix, que chama August, de uma produção chamada Hip Hop Beats, que foi um personagem bem difícil de ser feito, inclusive, direção do meu amigo Marco Aurélio, que foi também, assim, essencial pra ter aquela entrega no trabalho, ele é um personagem que sofre de síndrome do pânico, vou dar um pouquinho de spoiler aí, no começo do filme ele perde a irmã dele, num desastre, assim, uma cena bem forte, inclusive, logo nos primeiros minutos do filme, e isso desencadeia, inclusive, a crise, a síndrome dele, né? E, cara, foi bem difícil, foi desafiador, porque, é aquilo, pra você passar aquela emoção, passar credibilidade naquilo, tipo, cara, o ator lá, eu sei, ele deve ter, ele deve ter tido muito mais tempo de preparação do que eu tive, porque, as escalas, o nosso trabalho é bem dinâmico, né? Então, a gente não tem tempo de ficar decorando texto, passar texto, ensaiar, tantas vezes, então, foi um trabalho bem, bem difícil, assim, e outro trabalho que, inclusive, foi recente, que eu achei desafiador, foi o filme Não Se Preocupe Querida, da Warner, que é com o ator e cantor Harry Styles, um filme da Olivia Wilde, e, cara, foi, foi bem difícil, assim, porque é um filme que aborda um tema delicado, inclusive, sobre machismo, algumas paradas, assim, e, cara, foi também a direção do meu amigo Diego Lima, foi, tipo, cara, um trabalho, assim, esse, em específico, a gente teve a oportunidade de assistir o filme antes, que é uma coisa que, geralmente, não acontece, então, ajudou na preparação, porque foi um trabalho bem difícil, e acho que, poder acompanhar antes, e depois, dentro de estúdio, gravar aquilo, tipo, participar de todo o processo, assim, foi, foi muito legal, foi desafiador também, e eu fiquei muito feliz com o resultado, e, claro, é o que você falou, a gente vai aprendendo conforme vai passando os dias, assim, personagens difíceis, às vezes, até personagens mais fáceis, desenho e tal, a gente aprende todo dia, cara, se você ficar ali atento, e tiver atenção, e boa vontade, cara, você aprende todos os dias. Exatamente isso. Antes de mais nada, quero dar aqui a salve para o Daniel Pestana, que já está aqui nos assistindo, boa noite. Boa noite, Daniel, meu chará, boa noite. E, gente, por favor, compartilhem, curtam, espalhem, mandem perguntas, interagem com a gente, que isso é muito importante, e acompanhem aí, lá no YouTube, tem mais entrevistas, e aí, vão ver as coisas que estão saindo. Agora, voltando ao assunto, cara, isso eu acho legal, né, que é raríssimo você contar essa questão, é muito difícil, eu nunca vi, eu vou ser sincero, eu trabalho na ponta, eu vou falar, quem é tradutor, a gente fala que a gente é a primeira a receber, a primeira linha de frente, no campo de batalha, falando em português, claro, a gente sempre recebe o primeiro trabalho, mas um dublador receber de primeira mão, praticamente, junto, para poder ver esse filme, e você fazer esse projeto, que você classificou que é bem difícil, bem, bem complexo, sim, é um assunto que a gente sabe muito bem, que, infelizmente, é uma questão estrutural, é uma questão que já vem lá de trás, é claro, com controvérsias, mas a gente tem que levar em consideração, que são coisas que, infelizmente, são da sociedade, estão presentes hoje, até hoje, infelizmente, cara, então, é, mas foi uma situação atípica, né, eu não cheguei a receber o produto, eu fui na casa do diretor, para poder assistir, cara, porque a gente não recebe, inclusive, era um filme para cinema, então, o sigilo era maior ainda, caramba, então, eu, tipo, fiquei muito grato, assim, de poder ter essa oportunidade, de ver o filme, e, antes, né, de entrar para o estúdio, que ajudou bastante, porque, realmente, era um personagem difícil, assim, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Caramba, cara, isso que eu acho legal, é raro, mas isso é muito bacana, que ajuda até, inclusive, quando você faz algum personagem, na qual, você pode não ter nenhuma referência, que, às vezes, um dado, uma coisinha que a gente pode não ter, de repertório, a gente pode pegar na hora, é claro, isso, a gente fala muito também, no mercado, no mundo, na verdade, repertório é a coisa mais fundamental, quando você tem muito repertório, você pesquisa, estuda, consome conteúdo direto, e acho que você acaba, se aprimorando cada vez mais, e é mais que agora, esses tempos que, hoje em dia, o estúdio, você pede para você, entrar com o pé na porta, não tem essa de preparo, ou você vai, ou você racha, é claro, desde que você já tenha, já, a formação, todas aquelas coisas, as coisas que a gente sempre fala, para se formar, para se tornar um dublador, você tem que ser um excelente ator, um ator muito bem desenvolvido, não adianta você, só se formar, tem que se desenvolver. Não, cara, você tem que se reciclar o tempo inteiro, né, é, eu busco, eu busco, às vezes, leituras, né, ou então, você acompanhar trabalhos de colegas também, quando você tem um tempo, isso, é, tipo, cada vez mais, às vezes, pequenos detalhes, assim, somam, coisas que você não fazia, você olhar, às vezes, dentro do estúdio, o comportamento de colegas, técnicas, que usam, e você, fazer uma autocrítica, analisar e falar, pô, eu não faço isso, acho que vou começar a fazer, vamos ver, eu vou testar, ou então, tipo, puxa, eu faço aquilo ali, não é tão legal, acho que não vale a pena fazer isso, não. Então, vai muito de pessoa para pessoa também, né, mas eu costumo sempre dizer que eu sou autocrítico, eu me cobro muito, e é um defeito barra qualidade, né, porque, querendo ou não, eu consigo aprender cada vez mais. Bacana. Bom, tem um caso, que é um pouco mais recente, né, vocês fizeram também, é, tatarugas ninja, se eu não me engano, Michelangelo. Fiz, foi em 2012, cara, animação de 2012, eu tive o privilégio de ganhar o teste, de fazer esse personagem, que eu aprendi muito com ele, foi uma escola para mim, e também tive a oportunidade de fazer ele no game, em Justice 2, que eles têm uma participação lá, e ainda bem que foi feito com a minha voz, assim, tive essa oportunidade de participar, e, cara, esse personagem foi marcante, assim, para mim, inclusive até fiz uma tatuagem aqui, não sei se foi para ver, da máscara dele. Caraca, dá para ver. Fiz porque, cara, foi bem marcante para mim. Caramba, quer dizer, você fez teste por esse personagem, sabendo que esse é um personagem que é uma baita responsabilidade, que já é uma série bem antiga, já passou para, aqui no Brasil, o primeiro estúdio que dublaram foi na Herbert Richard, se não me engano, foi no Rio de Janeiro, quem dublou, não lembro quem foi, acho que foi o, acho que foi o Marco Ribeiro, eu acho, não lembro quem foi, mas pegar esse personagem que é uma outra roupagem, uma outra linguagem, fazer que também teve outras versões um pouco mais maduras, e até um pouco mais diferentes. É, tiveram várias versões, vários dubladores, cada versão, uma dublagem diferente, uma animação diferente, diálogos diferentes, bordões diferentes, eu lembro que nem, Kawabanga é o bordão clássico, né, e eu lembro que nessa animação de 2012, o Michelangelo falava muito, bui a caixa, ao invés de Kawabanga, depois, tipo, até citaram isso no, em alguns episódios, e ele até fala depois, Kawabanga, e, se eu não me engano, teve um episódio que, eles, meio que, viajam no tempo, um multiverso, assim, aparece a animação, antiga, em 2D, mais ou menos, e essa animação de 2012, já era em 3D, e ele até mistura, tipo, Kawabanga com Buia Caixa, se eu não me engano, teve uma brincadeira assim, foi, tipo, cara, foi incrível participar desse projeto. Caramba, Buia Caixa, não reparei esse detalhe, nunca reparei, falando isso, nunca reparei esse bordão. Fugioso. Também, segundo aqui, outro que foi marcante, nesse caso, pra mim, foi bem marcante, foi o Jojo, você fez com Eichi Hirose. Isso. E esse é um outro personagem, acho que, talvez, o que mais te deu um desafio muito grande, que ele é um personagem que desenvolveu, de uma forma um pouco mais infantilizada, e depois disso, com o tempo, ele amadureceu cada vez mais. Ele foi amadurecendo, exato. Né? Cara, quando eu dublei ele, tipo, foi desafiador, porque, igual você falou, como ele era mais criança, vamos assim dizer, o tempo inteiro a voz lá em cima, né? Que nem a gente costuma usar a expressão de a voz na cabeça. Meio gritado. Então, era, meu nome é Koichi Hirose, o tempo inteiro lá em cima. É tipo o Kiabe, do Dragon Ball Super, que inclusive foi uma conquista pra mim. Um dia vai virar tatuagem, o Kiabe. Porque, querendo ou não, o start mesmo, pra eu ter a curiosidade de ir atrás da dublagem, foi como a gente falou mais cedo, no começo, que era Dragon Ball, cara. E depois de muitos anos, eu participei do elenco. Então, aquilo pra mim foi uma realização. Caramba, eu ia esquecer disso, que esse personagem também, que eu vi, eu reconheci logo de cara. Eu conheço o Soutinho, já, memorizei ele já. Então, eu já saquei logo de cara, que era super. Só queria detalhe, você colocou de um jeito pra fazer esse personagem, que tanto o Koichi como esse, o Kiabe, me ajuda a ver se eu estou falando completamente bom. Esse personagem, esses dois, eles são muito parecidos. A diferença tem um grau de personalidade diferente. Um parece que é um pouco mais centrado das coisas. Eu vi que ele, é também um pouquinho, não é maluco. É um pouco mais... O Koichi era mais expressivo, vamos assim dizer. O Koichi. E o Kiabe é mais na dele. É mais introspecto. A diferença era em quesito de personalidade, mas o timbre, praticamente o mesmo. Sim, e situações diferentes. Porque um acabou, entre aspas, viando discípulo de um... do Vegeta, do Alfredo, que é o papel do Alfredo Rolo, que fez, faz brilhantemente bem. Brilhantemente. Inclusive, era um dos meus personagens favoritos da série, do anime. Caramba. Do Vegeta. E isso, imagina, pra você ter, você ter tido essa chance de contracenar, você nunca esperou. Nunca esperei. Quando eu vi, cara, eu tinha que deixar a emoção de lado e agir pela razão, sabe? Igual você falou, da porta pra dentro do estúdio, esquece que você é fã, que você admira aquilo e tem que ser profissional, cara. Do mesmo jeito de deixar os problemas pessoais, ou então, quando chega em casa, deixar os problemas profissionais pra fora, saber separar. Meu pai sempre me ensinou isso, graças a Deus, cara. porque quando você aprende a separar essas coisas, fluir melhor. Sim. E isso que eu acho legal, né? É mais que eu percebi, né? Na atuação, quando você fez esse personagem aqui também, ele é explosivo, não vou usar essa palavra específica, mas assim, é explosivo pra caramba. Porque Dragon Ball sempre tem essa especificidade, sempre tem esse jogo. Ah, sim. principalmente de um, no caso, vocês estavam fazendo, acho que a cena do torneio, da batalha do torneio do universo, se eu não me engano. Essa foi uma das fases mais icônicas que saiu recentemente, agora tá vindo outra produção de Dragon Ball, não sei o que vai acontecer. Tá uma, digamos assim, esse projeto tá vindo direto. Sim, é uma coisa que tem muitos fãs, né? Então, sempre, quando vem alguma coisa nova, sempre é grandiosa. Sim. Deixa eu dar aqui um salve pro Léo. Léo, bem-vindo, boa noite. Salve, Léo Martins. Beleza, cara? Obrigado aí por acompanhar. E, vamos lá. Sem que detalhe, o Kuit, voltando aqui, no Kuit, eu assisti toda a temporada do Jojo, e eu sou fã dessa série, desse personagem, eu vi que ele mostrou uma maturidade com o passar do tempo, e eu gostei disso. porque eu senti aos poucos ele crescendo, ele se tornando um personagem um pouco mais engraçado, um jobão mais sensato, e lembra muito o primeiro Jojo da trama. O primeiro Jojo que foi dublado por Lendo Bezerra. Que da hora. É, eu não acompanhei desde a primeira, né? Eu acompanhei mais a parte que eu dublei ali, eu ainda não peguei pra assistir, porque eu sei que são bastante episódios, né, cara, e então eu tenho que pegar com calma pra ver, mas eu sei que ele teve sim uma crescente assim na série, ele evoluiu, ele ficou mais maduro também, e tiveram alguns spin-offs, se eu não me engano, que ele aparece tipo numa mesa lá e o... agora me fugiu o nome do personagem, ele conta a história, e o Coiti fica ouvindo toda a história, às vezes faz uma pergunta ou outra, eu lembro que tipo, era participação pequeniníssima, mas era interessante, porque ele já tava em outra vibe, assim, ele não era mais aquele menininho, inocente, inclusive eu fiquei sabendo, posso estar enganado, né, pode ser fake news, eu não sei, mas eu fiquei sabendo que ele é daquele tamanhinho, ele tem a mesma idade que os outros, né, e ele é daquele tamanho pra representar justamente isso, essa inocência dele, esse lado meio criança que ele tem, ele se representou pela altura dele, por isso que ele é pequeno, posso estar enganado, mas depois eu vou até ver se isso é verdade, mas eu li em algum lugar isso, que ele, pra representar a inocência dele, ele era, por isso que ele era menor que os outros personagens. Sim, engraçado que quem escreveu o seu brigão Hiruri Koraki, ele não, salvo engano, com um cara que eu conheço, que é o Otávio Reis, mais conhecido, o canal do Jô de 99, ele fala muito sobre isso, ele abordou, pesquisou bastante sobre esse universo, e o Hiruri Koraki, na época, ele não tinha muito, digamos assim, não pensava muito, mas eu acho isso curioso que você tá contando, porque começar baixinho, e o personagem baixinho a gente sabe, não dizia como é, é a mesma coisa que não subestimar um, como dizem, não, uma frase, ah, esqueci a frase, dos melhores frascos aos melhores perfumes, sim, não, nos menores frascos aos melhores perfumes e os piores venenos, isso, 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 e é um personagem que lembra isso, essa ditada, sim, sim, foi um personagem bem legal também de ser feito, perfeito, tem um caso, antes de entrar nesse caso que nós comentamos no privado, que eu vou abordar com calma, tem um caso da Vislante Saga, que foi um trabalho recente, inclusive você participou na primeira temporada e depois, parece que teve uma redublagem dessa temporada, foi por conta da, da Coturó, que comprou os direitos, sem ter. Ah, sim, sim, teve mesmo, eu fiquei sabendo, mas, cara, essas coisas acontecem, a gente não tem controle sobre isso, né, então, eu fiquei, tipo, feliz porque na Netflix tá lá, toda a temporada, inclusive, acho que lançou agora, não agora, né, acho que mês passado, sei lá, recentemente, os novos capítulos, né, e a gente fez também pra Netflix, o que tá na Netflix tá com a minha voz, essa é a parada. Espera, espera, deixa eu entender, vocês estão fazendo dois, praticamente estão dublando ao mesmo tempo, essa mesma série, duas? Então, eu não sei, eu fiquei sabendo que teve uma temporada nova que foi pra Crunchyroll, e aí, outra voz, sei lá, o que aconteceu, inclusive, tipo, mano, nem, eu não, não me aprofundei sobre o que aconteceu, mas na Netflix tá tudo bem, cara, tá, as temporadas estão em dia e tá tudo lá com a minha voz. Ah, legal, que é curioso isso. E é um personagem também que cresce também com o passar do tempo, né, ele vai ficando cada vez mais velho e deu pra manter, assim. É, e é um personagem que pede muito, né, ele é um personagem mais puxado do ano histórico, você, não sei se você já teve alguma referência a pesquisar sobre o universo dos Vikings, que é um universo eu assisti, eu assisti aquela série famosa, né, Vikings, que tá na Netflix também, se eu não me engano, do Ragnar, Bjorn, que conta um pouco da história, então, aí eu, quando eu comecei a dublar essa série, o anime, na verdade, é, apareciam esses nomes, eu já conseguia lembrar, já conseguia, tipo, ter uma referência por conta da série dos Vikings que eu assisti. Caramba, então, isso te ajudou pra caramba, assim, essa é uma, eu, eu não conheço muito da trama, mas, quando fui ver os bastidores, fui ver a questão do Batman, não que incomodou, me gerou um pouco essa, digamos assim, essa sensação, esse incômodo, eu vou dizer isso mesmo, não houve incômodo mesmo, mas, que é muito incomum acontecer isso, que eu já vi dublar, projetos sem dublados, antigos sem redublados, que é normal, é uma coisa que, pode acontecer, né, pra outras mídias, mas, nesse caso, eu acho que é mais por questão de facilidade, que também tem os direitos conexos, aquela coisa lá que são, que é bem complicada. É, a parte burocrática é meio, é meio chatinha mesmo, cara, não tem o que falar. Sim, e, eu acho que foi um trabalho bem interessante, porque, conforme fui vendo, vocês, vocês atuando, vocês passando pra gente o texto, tem mais que o, o Vendor Saga tem essa proposta, né, tem uma proposta mais profunda, por mais que seja santo, por mais que envolvesse o universo do viking, mostrou uma realidade, aquele período, parece que era um período mais sombrio, não ouvia muito conversa. assim, né, era, 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 tipo, bem primórdio mesmo, bem homens da caverna, assim, vamos dizer, tinha que lutar por território, era, não, não tinha toda a estrutura que a gente tem hoje, né, então eles resolviam da forma deles, a justiça era, era feita com as próprias mãos, assim, então era bem sanguinário também. Perfeito, tem uma pessoa aqui que também está entrando, o Vitor Pessoa, então, salve pra ele. Salve, Vitor, obrigado. Charlie Lula, vocês fizeram o Charlie? Fiz o Charlie do Charlie Lula, cara, foi um dos primeiros também, foi logo após Backyardigans, assim, o outro personagem que me ajudou muito, direção do Francisco Bretas, cara, não tenho nem palavra pra descrever, profissional incrível, profissional incrível, me ajudou muito, foi uma escola mesmo, assim, cara, Charlie Lula está na base, assim, pra mim, porque aprendi demais com ele, com o personagem e com o próprio Bretas também, dicas e tempo de estúdio ali, cara, foi muito importante pra mim. Caramba, Bretas, pra quem não sabe, é o clássico. Só, só é o yoga, só, só, mas entre outros, né? Sim, sim, e isso, acho que pra você foi uma, como você falou, foi uma escola, acho que nem foi, cara, eu aprendi muito na prática, assim, cara, eu tive muitas situações que foi, tipo, no vamos ver, assim, sabe? E eu fico feliz porque é muito louco ver a evolução, assim, dos meus trabalhos, tem trabalho que eu assisto que eu falo, meu Deus, cara, como, como que eu fazia isso? E hoje em dia, tipo, eu consigo ver essa evolução, eu fico muito feliz com isso. Caramba, isso que é legal, essa autocrítica, porque você mesmo falou, a autocrítica, você se revê nesses trabalhos, é claro que também eu vou, quando eu chegar a certo momento que eu vou abordar, no caso do Tanjiro, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ele, sim, que tem, antes, tem um personagem que bem, até me assusta, quando eu vi um trecho dele fazendo a psicologia reversa, que é o Dr. Stone, que você fez o Jam, Ah, sim, safado. Dupla personalidade, ele é pilantra mesmo. Ele é sombrio, cara, mas também, deu pra tirar, deu pra tirar de letra, assim, foi, foi, foi legal participar do projeto. Sim, e eu me pergunto, como que você conseguiu fazer esse personagem que é diferente da sua vibe, que, pra fazer, esses pilantros safados? Cara, é assim, a gente, sei lá, eu vou falar por mim, né, eu costumo seguir sempre o original, mano, então, tipo assim, eu chego no estúdio pra ver o personagem, na primeira passada ali, quando eu vou vendo, vou ganhando a situação, vejo como que ele vai agindo, analiso as palavras do texto, o que que ele costuma dizer mais, quais são os bordões, como que, como, tipo, expressar, a personalidade dele. então, quando eu vi que ele tinha uns closes diferente, com, ele tem um lance, tipo, um lado tá sorrindo, outro lado já tá meio mal, sabe, eu já vi que ele era um cara meio duas caras, já vi que ele era, tipo, pensava só nele, mas ele queria o conveniente pra ele, então, às vezes, ele sempre trabalhava em base de troca, então, eu já percebi como que era, nessas, nessas passadas, e, tipo, o trabalho da direção também ajuda muito, né, o diretor prepara sempre o dublador, sempre dá um briefing do personagem e conduz também todo o trabalho, então, eu lembro que foi o Renan Alonso que dirigiu e o Amajones também chegou a dirigir um pouco desse anime, e foi um personagem, assim, que eu consegui, que nem falei, eu consegui tirar de letra, porque todo o suporte e ajuda da equipe inteira faz toda a diferença, né, mas, realmente, igual você falou, não era um personagem que é minha cara, mas também a gente tenta seguir o trabalho original, né, a gente tenta ser fiel ao original e ser fiel com o público também. Tem aqui, o Vitor agora lembrou, Star vs. Forças do Mal. Isso, é um desenho do Disney XD, se não me engano, que eu dublo o Marco e a Gabi Milani dubla a Star. Caramba! É uma animação muito divertida, inclusive, tem bastante gente que gosta mesmo. E esse caso aí, você, quando você viu esse personagem, você passou, porque eu vi que ele passou por muita coisa maluca, incrível, eu não vejo, eu não conheço muita trama, né, não sei como que é, não conheço muito, mas eu até vi, pesquisei um pouquinho algumas cenas, e vi que ele passa por situações que deixam ele louco. Sim. Ah, não, faz parte do trabalho, né, cara? Existem outros personagens também que, às vezes, tira a gente da zona de conforto, né? Então, mas, nada que, muito, muito desempenho, muita dedicação, não resolva, né? E depois também, muitas horas de, de relaxamento, entra no banho pra colocar as ideias no lugar, ajuda também, mano, porque, às vezes, a gente sai do estúdio meio bagunçado, psicologicamente, cara. Uhum, imagina, e, é uma loucura, porque cada personagem que vocês pegam, vocês acabam fazendo, imagina a dor de cabeça que vocês se encontram, né? É, eu costumo dizer assim, tem dia, que no mesmo dia, você é o mocinho, você é o vilão, você é o galã, você é um mendigo, você é um ladrão, você é o herói, às vezes, tudo no mesmo dia, acontece isso, cara. Caramba. Então, pra passar essa, essa emoção, essa, essa credibilidade na interpretação, cara, se você não, não souber separar, você dá uma pirada mesmo. Caramba. Isso que, isso que é legal. E, eu também pesquisei um pouco, você também chegou a fazer voz original, foi o caso do sítio do Picapá Amarelo, recentemente. Sim, se não me engano. Eu fiz o Príncipe das Águas Claras. Sim, o Príncipe do Sítio do Picapá Amarelo. Isso, acho que era isso. Eu acho que era isso. Eu acho que era isso pra você. Nesse caso, é o contrário, a gente falou muito bem que a voz original, você que criou a voz. É, então, é um trabalho, aí, é um trabalho totalmente diferente, né? Porque a animação é feita em cima do que a gente já gravou, então, a gente tem mais, vamos dizer, liberdade pra criar, pra interpretar, tem um, tipo, uma leitura, uma preparação antes, já é um trabalho diferente, assim. Eu também fiz outro trabalho de voz original, que chama Glitter Model, que é um desenho, se não me engano, da Disney, também, que, meu, fala sobre inclusão, um desenho muito interessante, muito legal, eu faço o personagem Arthur. Glitter Model? Glitter Model, Glitter Model. É um trabalho de voz original, também incrível gravar, assim, porque grava todo mundo junto, é outro processo, é outro processo. Sim, é outra vibe, tanto que, acho que você teve uma baita responsabilidade, né? a fazer esses personagens, principalmente no Escamado, que já teve também uma, teve várias encanações no teatro, se não me engano, na série que a Globo fez, que, esses projetos foram combinados pela Globo, se não me engano, um foi pra Disney, e esse foi pra Globo, e foi feito na Mixer, se não me engano. O do, do Príncipe Escamado? Exatamente. Ah, eu, se não me engano, foi um estúdio Ultrassom, chamado Ultrassom, acho que é isso, já faz um tempinho, eu lembro que até eu tive um contratempo por conta da voz, cara, que eu tava passando, tipo, tava começando a fixar aquela voz, tipo, de adolescência pra adulto, sabe? Porque a gente passa por, os homens sofrem um pouco com isso, né? A gente passa por essa mudança de voz aí, cara, poxa, foi, foi difícil, mas, deu tudo certo, no fim das contas, passou dublado, a gente conseguiu fazer, mas, às vezes, inevitavelmente, acontecem substituições, né? Uhum, é curioso isso, porque, nessa época, quando eu acompanhei esse projeto, eu vi essa mudança, que é uma coisa que é natural, tanto que, inclusive, acho que, se não me engano, foi que você conheceu, mas agora, a Inza Guarnieri, que trabalhou em Guarnieri. Inza Guarnieri, irmã do Caio Guarnieri também, filha do Tata Guarnieri, que são uma família de dubladores, e ela participou do Kimetsu comigo, ela faz a minha irmã. E quis o destino isso acontecer. Legal demais. E como foi isso, com o Tracena com ela, porque, ela fez a Emília, até hoje, para mim, ela é Emília mesmo, não tem como dizer isso, aquela vozinha doce, aquela vozinha sapeca, eu vi a reportagem dela fazendo, contando a experiência, mas também contracionou com outras atrizes, com a Larissa Emanuela, as Marisinha na época. Exato. Foi muito legal, cara, participar desse elenco. É porque o Príncipe não aparecia tantas vezes, alguns episódios específicos, né? Mas, quando aparecia, a gente teve a oportunidade de contracenar, assim. Sim, e isso eu acho legal, né? Que isso, antigamente, era muito comum. Antigamente, nós tínhamos, todo mundo se juntava, a gente, eu falo, a gente, por causa que, eu vou falar que me recordo, das informações que eu pesquisei. Antigamente, vocês, todos os voadores, se encontravam no mesmo lugar, gravavam todas as cenas, e tinham que repassar tudo de novo, caso alguma coisa acontecesse, uma falha. Ah, sim. É muito comum. A tecnologia ajuda muito a gente, né? Sim. Porque, antigamente, não tinha como, às vezes, aproveitar algumas falas, então, a gente tinha que acertar. eu já cheguei numa época em que já estava em processo de mudança, mas, tive oportunidade de gravar em situações, tipo, com colegas, juntos, na mesma estante, assim, e passar por essa situação, de, tipo, todo mundo fazer a cena perfeita, aí, um erra, tem que voltar e refazer tudo por conta daquele erro, porque não tinha como editar, né? Hoje, graças ao Pro Tools, as coisas ficaram mais fáceis, vamos assim dizer, pelo menos nesse aspecto, né? Não quer dizer que seja fácil, gente. Nem me fale, viu? Nem me fale. Tem aqui uma pergunta do Léo, uma pergunta boa. Existe alguma técnica que você utiliza para passar mais expressividade no seu na sua voz? Cara, existem várias técnicas, né? Eu acho que cada um, às vezes, se identifica com alguma. Tem um livro do Konstantin Stanislavski, A Construção da Personagem, que lá, cara, acho que todo ator tem que ler esse livro, porque lá, inclusive, eu ganhei de presente do Fábio Azevedo. Caramba. Cara, fiquei muito feliz, li esse livro, e lá tem algumas técnicas, inclusive, tem uma que chama Memória Emotiva, que é uma técnica que eu acho subjetiva, né? Dependendo da situação, eu não costumo usar, porque Memória Emotiva, você lembra de alguma coisa que você passou para poder transmitir isso, expressar isso. Então, às vezes, uma emoção que você passou para expressar uma outra emoção, acaba tendo uma divergência aí. Isso, Daniel falando, muita gente usa, funciona, é legal, mas, sei lá, acho que o segredo, assim, é, que nem eu falei, a dublagem, você tem que reproduzir o que já está feito, né? Então, se está lá no original, aprovado e feito, com todo o tempo que os atores têm de preparação, com gravação e tudo mais, então, é porque, tipo, o jeito que está lá é o jeito que tem que ser. Então, se você conseguir se aproximar o mais próximo possível do original, aí, acho que é uma das melhores técnicas. Caramba! Deixa eu dar aqui um salve também para o Blogaria 53, fala, boa noite, pessoal! Boa noite, cara, valeu por estar acompanhando aí. Ele também fez uma pergunta aqui, qual foi o personagem que você teve mais dificuldade? Mais dificuldade, cara? Ah, eu acho que foi esse aí que eu te falei no começo do Hip Hop Beats, cara, porque ele tinha crises, crises, assim, durante algumas cenas, de síndrome do pânico, então, respiração mudava, pausas improváveis, então, no meio da fala, ele parava, respirava, eu lembro que ele tinha uma mania de ficar batucando na cabeça, assim, sabe? E eu lembro que na hora de gravar eu fazia também, era, tipo, um negócio muito louco, cara. Eu fazia o mesmo gesto que ele, a gente não pode se mexer muito, né, por conta de barulho e tal, mas, nesse caso, eu conseguia e eu usava isso como uma estratégia, né, uma técnica também, às vezes, de entrar apiração e pausas, cara, foi um personagem muito difícil, assim, de fazer. Caraca, quer dizer, você praticamente fez uma, você copiou o movimento do cara, sentindo-se ele surtando, entrando em estado de pânico. É, eu lembro, ele fazia isso, ficava pra frente e pra trás, eu não podia ir pra frente e pra trás porque, por conta do posicionamento do microfone, né, muda muito o áudio. Então, eu só fazia assim, eu só fazia assim, eu não me mexia, mas, cara, foi difícil de fazer esse personagem, mas tá lá, tá no Netflix, dá pra acompanhar esse trabalho aí, chama Hip Hop Beats, o filme. eu irei pesquisar, esse projeto eu vou pesquisar. Então, meu Vitor fez, ah, te citou Super 11? Super 11, pô, um anime muito legal de futebol. Eu fiz o Ikinose, se não me engano, o nome do personagem, Ikinose. Ikinose? É, é, também conhecido como Inazumeleven, se eu não me engano. Ah, sim, conheço. Esse eu não lembro muito bem, Ikinose, acho que eu já cheguei a ver esse personagem. ele era um, vamos assim dizer, uma participação, né? Ele não tava ali no nicho de protagonistas, mas ele tava no time, ele aparecia, tinha episódios que se destacava, mas eu lembro, sim, dessa produção, muito legal. Obrigado, Vitor, por ter lembrado. Caramba, você fala, as pessoas aqui, você fala, as interações ajudam, porque a gente pesquisa, mas nem tudo dá pra gente poder falar, porque a gente levaria uma entenda, humildade. Ah, sim, ou então, às vezes, nem por maldade, mas às vezes cai no esquecimento, né? Porque são tantos personagens, tantos trabalhos, que pra lembrar de todos, é, precisa de um tempinho mesmo. Sim. E, agora sim, que nós vamos abordar por personagem chave da treva, de hoje. Sim. que é o Tanjiro, Tanjiro Camada, que tu fez, e comecei, já assisti, lembro quando comentei pra você, que foi o personagem mais dramático, pude ver. De todos esses, se duvida, o que mais te deu um trabalhão imenso, né? Inclusive, também. Deu um trabalhão, cara. É, eu encontrei com o Cássio Romero, que foi o diretor da primeira temporada, dos 26 primeiros episódios, essa semana, acho que foi ontem até, a gente até postou uma brincadeira numa história ali, e, cara, a gente tava falando como foi difícil isso. O personagem tem algumas características que eu tenho no dia a dia, assim, de, sei lá, de ser um, um cara mais tímido na dele, sabe? E, pode não parecer, mas eu sou meio assim, e, isso ajudou, isso foi um ponto positivo, mas ao mesmo tempo, cara, ele é tão visceral, ele é tão, dramático, ele passa por tanta situação, que, pra poder passar aquilo, e ele é tão querido, é um personagem tão importante pra muitas pessoas, que é uma responsabilidade muito grande dublar ele. E, cara, infelizmente, a gente recebeu todo, toda a notícia, o material pra ser feito, no meio de uma pandemia, cara. Então, num cenário totalmente desfavorável, a gente teve que gravar de home studio, que nem hoje em dia existem os home studio, existe essa possibilidade de gravar em home e tal. Então, foi uma adaptação, a gente teve que se adaptar àquele trabalho, às vezes a internet não ajudava, às vezes a gente conseguia um take perfeito, mas digitalizava o áudio por conta de instabilidade de conexão, ou então, um vizinho barulhento, porque, em começo, em adaptação, tipo, em construção de home studio, a gente não tinha todo aquele suporte, toda aquela estrutura necessária, de fato, até conseguir encaixar as coisas. Hoje em dia, meu home tá melhor do que tava naquela época, mas, cara, foi, assim, difícil, além do personagem, além da obra, exigir muito, o cenário que a gente passou também foi muito difícil, cara. O lance de trabalhar no remoto, de estar vivendo a pandemia, o emocional abalado, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, cara, a gente, numa incerteza, não sabia o que ia acontecer, as pessoas, tipo, em quarentena, cara, foi, assim, um cenário bem complicado, mas, deu tudo certo, assim, cara, eu acho que a gente, eu tava com o Deliglis também, que é o dublador do Inosuke, e eu acho que a nossa boa vontade, a vontade de fazer aquilo acontecer, foi o que ajudou, assim, o elenco inteiro, sabe, todo mundo com o mesmo propósito, com a mesma vontade, com paciência também, a parte técnica, o Rodrigo, que foi o técnico da primeira temporada, cara, salvou tantos gritos da gente, assim, pra gente não ter que ficar gritando toda hora, foi incrível, assim, foi outra aula, inclusive existe, até o Cássio falou, e faz sentido isso, existe um Cássio, existe um Daniel, um Deliglis de, antes de Kimetsu e depois de Kimetsu, sabe, porque foi uma aula também, foi uma produção muito louca. Eu vou adentrar nesse ponto, porque o que mais eu percebi, você demonstra mais um caí muito grande, porque passou uma situação muito difícil, e eu sei como que é isso, passar por essa situação, ficar, vamos falar a verdade, prisioneiros dentro de casa, porque eu fiquei assim, o antipodemian, eu passei muito mal, tive problemas de saúde também mentais, fui procurar ajuda, porque a gente fica, naquela ânsia de quem trabalhar, e também, foi doente da pandemia, que eu também não tenho para poder ajudar, em meio, fazendo serviço de tradução, não é fácil. Não é fácil, cara, a gente passou um perrengue. Sim, eu sou o primeiro da linha, de frente, e o tempo lá, a gente cobrando, nos cobrando, fazendo as coisas, teve trabalhos, fiquei pegando trabalho cabalado, direto, sem ter um tempo de descanso, que é uma coisa que eu vejo isso, como que a pandemia fez muita coisa, e mexeu com a vida de muitas pessoas. Afetou, afetou muita gente, afetou muitas profissões também, não só a nossa, né? Cara, foi assim, uma barra pesada, mas, deu para contornar, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Eu lembro que no começo, era tipo, muita adaptação mesmo, edredom, microfone que estúdios emprestavam, aparelhos, tipo, para a gente poder gravar, e cara, tinha prazo, tinha prazo para entrega, do mesmo jeito que existe hoje, só que, ainda tinha esse lance da pandemia, como uma barreira, né? Então, putz, meu, até tudo se encaixar, até tudo acontecer, exigiu bastante, de muita gente, né? Não só da gente, mas de muita gente, teve muita gente no mesmo propósito, ali trabalhando, para poder fazer funcionar tudo. Sim, e isso que eu achei interessante, porque todo esse desenvolvimento, toda a situação que vocês passaram, as que nós passamos, na verdade, eu me incluo nessa. Claro. Obrigado por me incluir, porque, é um desafio muito grande, né? Todo essa, esse, esse perrinho, toda essa, essa triste que nós vivemos, colegas nossos, parando, falecendo, aí vocês fazendo, pegando, onde, cara, é um dos projetos mais difíceis, para poder fazer, porque, conforme fui percebendo, inclusive, depois de perguntar sobre esse caso, a gente vendo lá na tela do cinema, eu assistindo, ela junto com você, estava atrás, estava ali, estava uma fila atrás de tu, assistindo, esse projeto, os dois últimos episódios da segunda temporada, e o primeiro episódio da terceira, que saiu agora, né? E, a gente vendo isso, eu vejo como vocês, colocaram tudo, que passaram antes esse tempo todo, da pandemia, e acho que, de uma certa forma, isso ajudou muito, para poder construir esse personagem, a fazer a voz desse personagem. Cara, a evolução também, foi tudo, foi tudo, parece que era para ser, sabe? A evolução do, do personagem, porque, os cinco primeiros episódios, ele não, ele não sabe que ia ser um herói ainda, isso foi, foi com o tempo, foi com toda a situação que ele passou, de perder a família, de ter que salvar a irmã, do treinamento que ele passou, com o Urokodaki, então, essa crescente, foi, foi muito legal, essa crescente, foi muito importante, o personagem, é, parece que foi se encaixando, assim, foi, foi, foi muito louco, e o Cássio também fez um trabalho incrível, como diretor, cara. Imagina, e eu vi isso, né, conforme fui percebendo, inclusive, fui até, vendo também as cenas, é claro, gosto de ver bastante as, as cenas mais engraçadas, que vocês colocaram mesmo, um pouquinho da personalidade, de certa maneira, como eu percebi isso, sim, as suas pessoas, aparecendo, por mais que sejam, o personagem, tem um tiquinho, seu, inclusive, o Léo deixou aqui, um comentário muito bacana, ele disse assim, você destruiu, na dublagem do filme, o trem infinito, uma das melhores, para ele. Pô, cara, Léo, muito obrigado, muito obrigado mesmo, esses feedbacks, assim, que servem de combustível, para a gente, cara, isso é muito bom, valeu mesmo, cara, que aí é sinal, que a gente está fazendo a coisa certa, né, que a gente está indo pelo caminho certo, e, tipo, o objetivo é tentar melhorar cada vez mais. Sim, e, além de ter esse ponto, no caso do Quimezo, como foi, mediante essa situação da pandemia, como foi para você ter recebido esse personagem? Você passou do teste? Como foi isso? Foi teste, a gente teve que fazer teste, inclusive, uma situação atípica também, porque eu tive que gravar o teste sozinho, de casa, não tive ajuda técnica, nada, mas, assim, é, de primeira mão foi isso, eu recebi um trecho, o Cássio já me preparou emocionalmente, falou que era o personagem da minha vida, que eu tinha que fazer isso como, se fosse o personagem da minha vida, de fato, e, então, tentei caprichar o máximo que deu, dentro das condições que a gente estava, né, em home studio, tudo, mandei para eles, e, graças a Deus, fui escolhido, e deu muito certo, assim, cara, é, o começo foi bem complicado, até eu pegar o jeito dele mesmo, até entender como que funcionava, mas, aí, com o tempo, foi ficando mais, mais fluido, vamos assim dizer. Caramba, quer dizer, no final das contas, a gente deu o resultado final. É, foi muito engraçado, agora, lembrei também, desculpa te cortar, eu lembrei que, a notícia, de como foi dada, quando eu recebi a notícia, de que eu tinha passado no teste, o próprio Cássio me ligou, né, e ele falou assim, amiguinho, eu não consegui imitar ele, a voz dele é muito grave, amiguinho, eu tenho uma notícia ruim para te dar, aí eu falei, pronto, não passei no teste, né, aí eu falei, pronto, Cássio, pode falar, aí ele falou assim, então, você passou no teste, aí eu falei, mas onde que isso é ruim, cara, tá louco, pô, fiquei mó feliz, caramba, que da hora, aí ele falou assim, você tá lascado, velho, eu vou acabar com você, você vai ter que, você marca as suas escalas para a última do dia, assim, porque você vai suar, você vai, meu, vai ter que, dar o seu máximo, assim, aí eu falei, pô, cara, pode ficar tranquilo que eu vou, eu vou entrar com essa disposição, pode ficar tranquilo, você pode, pode pedir para fazer a mesma fala, cinco, dez vezes, que eu, eu vou estar na, na boa vontade de fazer, porque, eu, eu costumo dizer que, esse personagem foi um presente para mim, foi um presente, assim, para mim, foi um, é um personagem muito importante na minha carreira, cara, entre outros também, mas é que eu tenho um carinho muito grande pelo Tanjiro. Sim, e, eu fiz questão de deixar esse post, porque, eu percebi isso, todas as vezes, que eu, eu vejo os fãs, inclusive, eu vejo, quando a gente fala dele, inclusive, fiz questão, apareceu o brilho no seu olho. Sim. Eu reparei isso, né, essa, isso, porque, digamos assim, esse, eu percebi que foi o melhor, foi, sem dúvida, para mim, uma das suas melhores atuações. Pô, cara, obrigado. Falo sério, falo sério, não querendo fazer babação de ovo. Sim, sim. A gente tem um colega também ator, ainda não, do Dubai, batalhando para isso, né, vai chegar lá, pô. Foi enquanto só estou na tradição, mas quem sabe uma hora em breve, não acaba virando colega. É isso, vai dar certo. Né, que eu falo isso, sim, queria fazer babação de ovo, nada disso, mas sim, falando só uma técnica. Eu separo as coisas, mas eu falo muito sério. Foi, sem dúvida, uma das melhores atuações da sua vida, porque, sem dúvida, esse personagem, para mim, me passa uma mensagem forte, me passa uma mensagem de superação. Superação, quer dizer, uma emoção, perder a família, você perder amigos, perder gente querida, no caso, foi uma destruição causada por um ser maligno, uma criatura que, no caso, veja só, a coincidência, acho que, eu brinco, Deus sabe escrever, ler, sabe escrever tudo em letras, em palavras tortas, em letras tortas, então você vê como que a coisa funciona, vê que a pandemia te instigou, de certa maneira, te ajudou a fazer esse personagem. Sim, é, foi, foi, tipo, que nem eu falei, os cinco primeiros episódios, foi ali um entendimento, ao mesmo tempo que a gente tinha prazo e tudo, tinha que ser feito, né, foi, foi, tipo, a preparação, olha o cerce ali do personagem, esses cinco primeiros episódios, aí, com o tempo, fui entendendo, parece que o personagem, o Tanjiro, propriamente dito, também foi crescendo, conforme foram passando os outros blocos, os outros episódios, que aí ele começou a entender que ele era um herói mesmo, que ele tinha que se superar, que nem você falou, uma história de superação, e ainda, lá pra frente, provar pros Hashiras que eles estavam errados, que a Nesco podia, sim, ter uma cura, que ela era diferente de todos os outros Onis, né, então, cara, é, é sensacional essa produção. Sim, e, e a gente vê, as emoções, inclusive, também no Trem Infinito, que foi uma das cenas mais bonitas, quando, quem fez, foi, se eu não me engano, o Filipe, Filipe Maia, se eu não me engano, o Filipe Maia que fez, a estreia do personagem, isso, esse daí, ele se sacrificou, foi uma das cenas mais bonitas, e, até eu não me lembro, foi, foi visceral. É, essa é a palavra, cara, tem muita cena visceral nesse, nesse anime, muitas, muitas, muitas. Sim, e a gente pôde ver, uma coisa que eu, inclusive, quando eu entrevistei o Glygely, eu não tive essa chance de poder falar isso, eu esqueci de falar, e eu até comentei, que inclusive tem, eu vejo que vocês, peço que vocês revejam essas entrevistas, maravilhosa, que eu fiz com ele, isso na pandemia, eu fiz ele na pandemia, e eu estava lá na minha casa de praia, na casa da minha família. Caramba. E foi lá onde eu conheci, tive assim, tive a chance de poder entrevistá-lo, e ele contou sobre o, esse personagem dele, o Inoski, que foi um personagem maluco, e ao mesmo tempo, que pra ele foi um baita desafio. Foi demais, cara. Inclusive, eu falo que um dos meus personagens preferidos da série mesmo, é o Inoski, cara. Porque, nossa, o D'Login é um monstro, pra conseguir fazer aquilo, cara, onomatopeias de porco, mano, é coisa loucura, é loucura, ele, meu, ele deu vida ali. A gente estava falando, isso essa semana, quando eu encontrei ele, quando eu estava na conversa com o Cassius, e tudo, a gente conversando, ele falou que ele saia pingando do estúdio. Carinho. Saia, tipo, suado mesmo, tipo, direto pro chuveiro, porque esgotava ele. E, tipo, mas o trabalho de todos, do Adrian também, como o Zenitsu ali também, cara, ele conseguiu alcançar os gritos, aquela coisa estridente do Zenitsu, sabe, todo o elenco, todo o elenco, assim, desde os principais, as pontas, todo mundo entrou com uma boa vontade, cara, foi lindo de ver. Sim. O Glauco Marques também, como o Muzan, meu Deus, que trabalho incrível, cara. E ele ajudou muito a gente, por isso que eu estou citando ele, inclusive, obrigado, Glauco, forte abraço, se um dia você ver essa entrevista, se você estiver vendo. Cara, obrigado por tudo que você fez por Kimetsu. Ele ajudou muito com pronúncias em japonês, né, por conta dos ataques ficarem em japonês e tudo. Ele ajudou muito a gente com isso. Sim. E eu até entrevistei ele também, o Glauco Marques, porque ele é um monstro, é uma figura que ele conhece, é fã do universo da Nimeire, fã do universo do One Piece. Tanto que ele está fazendo um trabalho gigantesco no Mitsubikai, agora fazendo divulgação dos projetos, que está saindo, das coisas que estão aparecendo, que são coisas maravilhosas. E mesmo quando eu fui entrevistá-lo, eu confesso, quando eu fui entrevistar esses dois, isso, no caso do Glauco, foi antes. Foi antes da pandemia, se eu não me engano. E o Leichter, isso foi em 2021, na pandemia. Foi quando eu acabei pegando o trabalho do Inos, que foi exemplar. Eu acho que posso falar essa palavra, um exemplo. porque o que vocês fizeram, eu acho, sem dúvida, para mim, foi uma das melhores nublagens brasileiras que nós tivemos, sem ser, também, não desmerecendo os outros trabalhos que estão aparecendo, que foram lindos. É claro que a pandemia teve suas dificuldades, nós também temos a dificuldade de gravar em microfone de frente, a gente operar em sistemas completamente diferentes, e eu acho isso muito interessante e um baita desafio, até para o técnico. Eu falo, ele foi o que mais sofreu e foi uma das profissões que mais precisamos realmente dar esse valor. dar valor aos técnicos, dar valor aos profissionais, porque parece que não, mas todos, todos em sessão são importantes para poder... Tem que ser um trabalho em equipe, cara, tem que ser um trabalho em equipe. São peças fundamentais, é igual uma engrenagem, todas as peças têm que estar ali para funcionar, entende? Exatamente. Todos têm que ser reconhecidos, é um trabalho muito difícil, muito minucioso, então a gente tem que reconhecer o trabalho deles mesmo. Exatamente. E adentrando-se a questão, como foi ver esse próprio trabalho lá no cinema, que nós nos conhecemos foi justamente no lançamento deste trabalho aqui? Está aqui o pôster, está aqui o fundo do cenário. Perfeito, cara. Cara, ver aquilo na telona, ver, tipo, os gritos, a obra toda pronta, encaixada ali, a parte de todo mundo, e todo mundo na mesma vibe, que nem eu falei, é gratificante, assim. Olhar para o lado, ver o pessoal reagindo às cenas, que nem a hora da luta lá do Hashira contra o Oni. Cara, que luta, que cena. E o pessoal reagindo no cinema, aquilo, você fala, meu, que da hora, tipo, eu faço parte disso. Não sei se é um exagero, mas, tipo, coloquei meu nome na história, sabe? Tipo, eu faço parte de tudo isso também, eu faço parte do elenco, então, cara, é muito gratificante, assim, ver as pessoas reagindo ao nosso trabalho, ver o carinho que todo mundo tem pelo personagem. Pô, foi incrível, assim, é uma experiência inenarrável. Isso que eu acho legal. Eu fiquei muito em silêncio, prestando atenção no que estava acontecendo, porque, para mim, prendeu demais, prendi muito a respiração nos momentos. É os momentos que você sofreu, teve que, entre aspas, ficar com a mão danificada, com os dedos ficando virados, foi uma... acho que foi uma das cenas, digamos assim, foram momentos viscerais. Exato. Nessas horas que você pensa, que nem falaram da técnica, de como passar uma emoção e tal, você pensa, como empunhar uma espada numa situação em que você já está com os dedos quebrados, que você já sabe que, tipo, não tem mais de onde tirar forças. Então, tem que ser uma coisa sofrida de fato, não pode ser uma coisa falsa, sabe? Não pode ser uma coisa rasa, entende? Tem que ser um negócio do fundo da alma mesmo, como se você estivesse passando por aquilo. Inclusive, cara, pingo também de suor, assim, tipo, na hora de gravar. É loucura, cara. É, tipo, muito louco, assim. Por isso que quando a gente tem esses feedbacks que nem o Leonardo aí mandou, é gratificante, cara. É sinal de que a gente conseguiu, sabe? É muito louco isso. Sim, e isso que eu acho legal, né? O desafio que você teve, inclusive, quando fui ver a Bíblia profibrando, sorrindo, até rio, alguns momentos que foram momentos bem cômodos, principalmente no primeiro episódio, que foi um alívio. Depois que aconteceu toda aquela tensão, inclusive também o Italo Luiz, que foi um trabalho... Nossa, incrível, incrível. É a Bruna? A Bruna Lainos, que é filha do Manon Blu-ray? Desculpa a palavra, mas puta que... Sim. Pariu. Incrível, incrível. O Italo conseguiu chegar onde era pra ter chegado mesmo, assim. Isso é minha opinião, né? Minha opinião. Ele, cara, incrível, assim, o trabalho dele. Incrível. Parabéns, Italo. Parabéns, mano. Superou as expectativas, porque é um personagem que é extremamente difícil também, e vamos combinar, né? Porque, cara, pra passar aquilo e depois o desfecho todo da história, ele contando como que ele se sentia, incrível. Sim, e é um cara que... Até eu faço convite aberto, público, deixando aqui convite público pra ele e reforçando o convite pro Adrian, e aqui também no canal, que... contar essas experiências, porque o que vocês fizeram... vão falar, cara, não tem preço. O que vocês fizeram não tem preço. Foi uma coisa absurda. Tanto que a gente fica, assim, vibrando cada vez mais, querendo cada vez mais ver o que vocês vão aprontar em cena. É, mas uma citação importante, né? O João Vitor Granja, né? Que foi o diretor dessa obra. Cara, tratamento impecável, uma pessoa maravilhosa, super, tipo, atencioso, super cuidadoso com a obra. E, cara, eu só tenho a agradecer também a ele, porque ele que aturou aí os meus gritos, ele que, tipo, tirou o melhor, assim, de mim nessa produção, ele que me ajudou a ter essa entrega aí. Porque falando de Tanjiro mesmo ali, de superação e tudo, pra chegar onde o original chegou foi bem difícil, cara. E tendo essa resposta, vendo o pessoal reagir lá na sala de cinema, é sinal, tipo, de missão cumprida, sabe? Então foi muito gratificante, assim. Obrigado, João. Valeu também. Desculpa aí qualquer pessoa que eu esqueci de citar o nome, mas, pô, foi incrível, assim. Sim, sim. Todos foram espetaculares. Todos, sem exceção. Estão nessa obra, que estão ainda, vai vir outros personagens que estão entrando, na gente, alguns já sabemos quem é e ainda são pessoas de alto nível, né? Já, não é melhor nem falar, porque eu acho melhor quem não viu vai ver. É, sem spoilers. Vai ver. Exato. Quem não viu, veja. Veja que não vai se arrepender. Só faço isso. Quem não viu, vai ver, porque é um trabalho primoroso, lindo. Vale a pena vocês assistirem, recomendo. Assistam no cinema, assistam agora também na Netflix, se não me engano, tá lá, esse projeto. É, a primeira temporada está lá, os 26 primeiros episódios, está na Netflix. Aí, eu acho que o resto já está na Crunchyroll. Pode ser. É, meu cachorro. Às vezes, eu só fico com ele. Quento, filho, quento. Isso que eu acho legal. E, só para poder terminar, antes nós fazemos um bate-papo, um bate-bola, desculpa, confio a palavra. O Victor acabou lembrando de um personagem a mais, que eu esqueci dele, o Peter Pan, do Once Upon a Time. Once Upon a Time. É, o Peter Pan, cara, que, peculiarmente, nessa série, ele é do mal, né? Ele não é o Peter Pan que a gente conhece. Então, foi um personagem também, foi um desafio, mas, deu tudo certo, cara. Ele era um personagem legal de se fazer. Foi bem legal, Victor. Obrigado por ter lembrado. E ele também perguntou ali se eu dublei os live action das Tartarugas Ninja, né? Não dublei, cara. Quem dublou foi o Irley. Sim. Que é um trabalhador carioca e fez um trabalho também incrível no Michelangelo, que a gente até fala que a gente é irmão tartaruga. Abraço, Irley. Meu Deus. Porque é verdade, porque o que o Irley fez, faz em todos os trabalhos, e tive o prazer de conhecê-lo, é uma... Ele te joga. Sim. Incrível. Ele te pega, se joga. É um profissional gigante. Sim, agora que está fazendo o Cavaleiro Zodíaco, assumindo o papel que era do Ceia, que é do Hermes Baroli, durante vários anos que eu acompanhei, e hoje, né, eu tenho algumas ressalvas, mas não quer dizer que vá deixar de diminuir o personagem, como o Caralho faz o trabalho excelente, que é ótimo. e então, a gente tem que realmente dar essa... Digamos assim, a gente tem que apoiar esses talentos que estão entrando, que estão fazendo as produções incríveis, vocês estão... Eu falo, é minha aposta. Eu aposto todas as minhas fichas no crescimento de todos. Principalmente agora, essa geração de fãs que estão entrando, vocês começaram já numa geração entrando da sua escola de dublagem, para agora os fãs de dublagem entrando. É, alguns entram mesmo, cara. É aquilo que a gente falou, se você tem um propósito, um sonho, vai na fé, cara. Vai na fé que uma hora vai dar certo. Se você se dedicar mesmo, de fato, e tiver respeito pela profissão também, não vai querer entrar pelas portas dos fundos, que aí não funciona, já... Enfim, cuidado com cursos que vendem por aí. É isso. Se eu puder dar uma dica, a minha dica é essa. Tenta fazer... Não é fácil o caminho, então não desiste. Vai pelo certo, que vai dar certo. Perfeito. O Leo também deixou uma pergunta, eu até peço desculpas, porque antes de encerrar os nossos finales, ele deixou uma pergunta importante. Os testes de dublagem, você geralmente não escolhe o personagem, você é escalado para fazer esse personagem. Isso, é. A gente não... Eles não deixam a gente escolher o personagem. geralmente, ou vem uma lista já feita pelo próprio cliente, com algumas opções, ou o diretor do projeto que faz uma escalação e faz o teste com aquelas opções. Então, no final das contas, não é a gente que escolhe o personagem. Já vem meio que pré-selecionado. E aí a gente faz o teste e aí é questão de sorte, competência, porque às vezes pode estar um trabalho muito bem feito, mas o match de voz não combina. Ou então o cliente gosta mais de um trabalho do que do outro. Então, é mais na sorte mesmo. Exatamente. Como se fosse esses três lápis. Um desses lápis acaba sendo escolhido. Por mais que tenha um tom parecido ou um tom que pode estuar, uma dessas coisas vai ser escolhida para o cliente. Basicamente essa lógica. Esse poder aí, mas inclusive boa analogia. É que nem fala muito em termos de cor, de tons de cor. Eu associo muito bem os dubladores com a cor. Por isso que eu consigo memorizar quem é quem. Eu associo a cor com a pessoa. Por isso que eu sei quem é. Ô louco, aí sim, boa técnica. Agora eu fiquei curioso, qual seria a minha cor? É azul? Azul? Olha, eu acho, ouvindo com os tons, com os tons que eu conheço, acho que se encaixaria nos tons de azul, mais para o azul claro, mais para a linha, mais os tons, você tem um timbre, que é claro, timbre carioca um pouco mais molhado, um pouco mais diferente. eu falo, tem sacadas, cada um que um time tem uma cor. Geralmente as vozes meninas eu associo mais com cores mais quentes. Algumas pessoas eu associo com cores mais pro verde, das mulheres. Mas, eu associo tons mais frios, tons mais diferentes, também dependendo de como você coloca ou se torna a tonalidade. Acho que seria mais para o azul serulho. Interessante, cara. Interessante. Da hora. Eu associo isso. que eu sempre gosto de pesquisar as cores e já sei quem é reino. Legal. Só pelo tom de voz, só pelo tom, eu já associo quem é a pessoa da cor. Então, eu preciso pensar nisso. Cada dublador tem para mim a cor. Eu também tenho a minha, só que, no momento, eu me considero mais com o tom azul royal, azul metálico, por conta que eu uso mais tons. eu pensei na voz. É uma voz quase médio grave, médio, médio, mas também um pouco mentalizada. Mentalizada. Já que eu sei de que faço mais experiência de dublagem. Não sei se você, o que você acha das fan-dubs, que isso é uma outra pergunta importante. Também, muitas coisas que estão fazendo, começaram a fan-dub e hoje em dia são profissionais. Estão aí. Caramba. É, é muito legal, cara. As fan-dubs, eu acho que são homenagens. Sabe? Eu vejo por esse ponto de vista. Não vejo como zoação, não vejo como sátira, eu vejo como homenagem do pessoal que curte o trabalho, tenta fazer, às vezes fazem trabalhos assim, bem legais. Então, eu considero uma homenagem, cara. Sim. E aí, a gente está vendo pessoas que saíram desse meio e se tornaram agora grandes profissionais. Eu já estou acompanhando há muitos anos esses talentos e ainda mais que associo eles a possibilidades gigantescas e eu estou falando. São minhas apostas em próxima geração que vai vir de profissionais, talentos que eu vim não só como fã, mas também quem é amante da área, amante do teatro, porque não adianta. Não basta você só querer pensar na voz se você não se desenvolver à toa. Isso é uma coisa que eu vou usar muito e muitas pessoas falam formação de ator. Não, não é formação, é desenvolvimento. O ator nunca se forma. Não existe isso nesse meio. Eu percebi, engraçado, eu percebi isso quando eu saí fora dos cursos. Eu percebi isso. Eu fui sentindo essa questão. Procurar, querer mais, estudar mais e também quando a gente traduz, eu mesmo falo, eu preciso também atuar mais para poder pegar mais coisas e talvez às vezes uma coisinha ali posso pegar para usar como referência. Sim, até para te ajudar em adaptação, né? Porque é por isso que no começo de, hoje em dia nem tanto, mas antigamente no começo de todas as produções vinha versão brasileira. Porque é uma versão brasileira, adaptada ao brasileiro. Existem, sei lá, piadas que lá fora fazem sentido e para a gente não. Então, a gente tem que adaptar isso para a nossa versão. Sim. Então, você tendo esse conhecimento, você, tipo, tendo um leque de entendimento, de, sei lá, interpretação, de, sei lá, concordância de texto e tudo, você, tipo, tendo essa expansão, você consegue, tipo, até uma adaptação melhor. Você, como tradutor, às vezes, consegue deixar o texto já mais, vamos usar a palavra redondo, assim, um texto mais, é, coloquial, sabe? Mais fácil, exato, adaptável. Porque, às vezes, a gente pega uns textos meio quadrados, assim, tem que quebrar a cabeça dentro do estúdio, igual eu falei, é muito dinâmico, é tudo na hora. Então, o diretor revisa em casa, ele olha tudo, mas, às vezes, tipo, cada dublador tem seu tempo, então, tem que tirar alguma palavra, ou então, mudar alguma palavra por questão de, sei lá, tempo de fala, às vezes, o personagem fala rápido pra caramba, e aí, pega a dicção, porque, às vezes, são palavras difíceis de usar, é, tipo, é muito detalhe, cara. Se a gente fosse falar, ixi, ia durar três, quatro horas, fácil. é um desafio muito grande, porque eu recebo traduções e a gente tem que pensar mil vezes na hora que pensar, porque conforme vocês pegaram, eu acho que vocês pegaram o texto praticamente bem na linha, não sei como foi esse desafio, porque, no caso, voltando à questão do Kimetson, que, sem dúvida, foi uma tradução, foi um projeto lindo, começo ao fim, também muito bem traduzido, muito bem adaptado, vocês, e a gente sabe, o tradutor, ele traduz e adapta o que pode, porque o tempo também é curto, dependendo da nossa demanda, que a gente pode ter, um dia, 12 horas, sei lá, quanto tempo, depende muito do projeto que foi nos encaminhado. A gente tem um tempo muito apertado, a gente tem que fazer o que a gente pode, um projeto pequeno, um minuto, um minuto de 10, 20 minutos, daria que fazer um dia, tem casos que pode ser fazer três, depende muito do caso, do projeto. E aí, eu acabo vendo esses projetos e acabo ficando louco, ao ver isso tudo, essa dificuldade. E acho que para vocês foi um, acho que vocês brincaram, não sei se vocês brincaram, eu vi muitas referências, com aquele, que foi que foi que foi que foi pior, não sei uma dúvida. Sim, sim. É, então, existe, existe bastante coisa que a gente consegue adaptar sem fugir do contexto, né? Porque também não adianta a gente adaptar e colocar coisas que a gente gosta, ou então colocar uma coisa que seja a nossa cara, assim, e fugir da história, né? Aí você está sendo desleal com os fãs. Então, eu acho que a gente tem que manter a obra, não pode tirar o sentido disso. Perfeito. Bom, pessoal, nós vamos fazer um rápido bate-bola. Bate-bola, para quem não conhece, é uma palavra que vier à sua mente. Se quiser justificar, à vontade? Bom, vamos lá. A priori, apoio familiar. Essencial. Dublagem na infância. No meu caso, diversão. Foi divertido, mas é muita responsabilidade. Ao mesmo tempo que é divertido, é desafiador. É isso. em uma palavra, Michelangelo. Doideira. Koichi Hirose. Evolução. Vinseland Saga. Vingança. Vingança? É. É um personagem que ele é fomentado pela vingança. Então, ali, é o tempo inteiro preso ao passado, vendo imagens na mente, vem memórias de que mataram o pai dele, e ele usa isso como um combustível pra se vingar, pra ir em frente. Novos talentos. Primordial. Tem que ter. Tem que ter novos talentos. Acho que em tudo, em todas as profissões. Guém? Dr. Stone. Duas caras. Agora, vamos lá. Ah, esqueci o nome daquele. Repete o nome do filme, por gentileza, que você fez. Hip Hop Beats? Isso, Hip Hop Beats. Hip Hop Beats? Desafio. É. E agora, não menos, mais importante, Tanjiro Kamado. Um presente. Foi um presente pra mim. Inclusive, vou... deixa eu ver se eu consigo abaixar aqui pra fazer um... uma transformação, uma respiração da água dele aqui. Pode ser? Pode, mas eu vou fazer uma coisa diferente. Eu tenho uma ideia que vai ser bem interessante. Aumentei de novo. Vou fazer um improviso, vou fazer um improviso com esse personagem. Aguarde. Ok. Segura, segura a emoção, segura. Não tava na pauta isso, hein, galera. Que fique bem claro, hein. Isso não estava na pauta, galera. Fique bem claro. Sim. Tô sendo pego de surpresa aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Fica calmo, porque eu sempre falo isso, porque alguns jogadores, assim, eu até fiz, inclusive, com o... o Lajlis, eu fiz esse improviso, um joguinho com ele. Que legal. Você dá uma olhada depois, você dá uma olhada, que eu aprontei com... Vou xeretar, vou xeretar. Deu um castiguinho pra ele. Agora, deixa eu ver. Ah, sim. Inspiração. Isso é importante. Inspiração? Cara, vai ser difícil citar, mas existem alguns nomes aí, como Wendel Bezerra, Alfredo Rolo, o próprio Briggs. São monstros, assim, que a gente... O Psardini também. Cara, existem... Eu acho que vou ser injusto se eu ficar citando nomes e vou esquecer de gente talentosa também que tá no meio. Então, cara, é bom você ter um norte. Isso é fato. Perfeito. E aí... Bom, a gente vai fazer um improviso, mas o Tanjiro, só pra reforçar, qual a palavra? Presente. Maravilha. Bom, gente, antes de nós encerrarmos aqui, eu, como falei, vamos fazer um pequeno improviso, porque esse personagem, eu acho que merece uma criação de uma cena inusitada e eu vou criar essa cena. No caso, ele está preso em uma de essas armadilhas das luzes superiores. No caso, eu. E, é claro, uma cena inusitada, não bem uma luz superior, mas sim um inimigo, um Oni, que criou um ambiente especial, um cenário de feitos espelhos. Então, ele tem que saber muito bem como resolver essa situação. Vamos lá? Espera aí. Deixa eu me concentrar. Ora, ora, olha, e temos aqui um leque de cabelo ruivo com uma cicatriz, eu já vi muitas histórias de você, meu filho. Acha que vai conseguir escapar do meu mundo dos espelhos? Ai, caramba, onde está o Zenitsu? Cadê? Cadê o Inosuke? E agora, Nesco? Eu preciso fazer isso por você, mas são tantos Tanjiros. O que está acontecendo aqui? Tente conseguir achar o espelho. está saindo essa. Já sei. Vou usar a concentração da minha respiração como o Urokodaki me ensinou. Assim, vou poder derrotar todos esses espelhos e vou descobrir onde esse Oni está. Concentração total. Respiração da água. Décima forma. Seis em rutei. Consegui me achar. Mas não vai ficar tão fácil assim. Irá sofrer todas as consequências. Aí imagina toda a situação. Sim. O que eu devo fazer? Eu tenho que cortar a cabeça dele. Eu quero acabar com isso logo. Não vai. marionete. Que tal eu distorcer um pouquinho o seu dedo? Talvez o seu dedo que você mais apoia é poder segurar a espada. já sei. Agora eu vou ter que usar uma outra técnica. Ah, não vamos lá. Concentração total. Hinokami Kagura embu. Você conseguiu cortar minha corda de espelho? Tito. Isso não vai ficar assim. Eu irei me retirar. Você teve muita sorte, mas quando encontrar meu chefe, pode se preparar. Show, cara. Obrigado. Que cena. Pô, tudo no improviso, hein, gente? Não sabia mesmo. Cara, lembrei do Hinokami Kagura. Vou dizer que foi sorte, porque a gente acaba ficando com isso na cabeça mesmo. Mas, cara, que da hora. É bom poder participar assim e trazer um pouquinho do Tanjiro pra vocês. Exatamente. isso. E respeitando a obra. Claro. São situações inusitadas. Sempre gosto de criar, porque eu acho sempre importante, faço questão de respeitar. Só um spoiler, pra quem não viu a cena que eu fiz com nossa querida Tlájica e Silva, que é legal vocês conferirem, que eu vou deixar aqui na descrição. Eu fiz ele pagar um castiguinho. Só posso falar isso. Ele sofreu um castigo. Ô, louco. Eu vou pesquisar, inclusive. Mas é isso aí, gente. Quero agradecer novamente, Daniel, por você ter sido um tempinho. Gostaria que você deixasse as suas considerações finais pro público, pras pessoas que quiserem cumprir seu trabalho. Por favor. Gente, só tenho a agradecer. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Obrigado pelo papo. Obrigado ao pessoal aí que participou no chat. Esse nome aí que eu deixei é o meu Instagram, quem quiser me seguir lá. Eu não sou um cara que posta muita coisa assim, mas de vez em quando aparece algum colega num estúdio, a gente faz um vídeo, às vezes posta um pouco do dia a dia. Então, é isso. Agradecer mesmo aí por todo o carinho, todo o feedback que vocês me dão. e, cara, uma dica, assim, de última hora, se você tem um sonho, se você, não só, tipo, como virar dublador ou então no seu próprio trabalho ou algum trabalho que você tem em mente, não desista, vá atrás. Às vezes você vai poder ter um apoio familiar, às vezes não, mas mire no seu propósito, tenha um norte, não desista, velho. É isso que eu posso dizer. E muito obrigado. Gratidão é a palavra hoje. Perfeito. Mais uma vez, Daniel, obrigado por vocês ter cedido um tempinho. Obrigado a todos que vocês acompanharam. Espero que vocês sigam, compartilhem, espalhem, isso é muito importante. E deixem aqui nos comentários quem vocês querem que eu traga. E agora, no próximo sábado, agora, vai vir mais um convidado, que é o Seu Xará, no caso, justamente o Kuroda, que em Venezuela ajudaram a organização desse evento maravilhoso aqui. Ah, sim, gente boíssima. E nós vamos fazer uma live especial, 20 anos de Unifriends, que é na qual eu faço parte dessa história. Que da hora. Eu fui staff por cinco anos, trabalhei no Unifriends, na época que era da Yamato. Que legal. Então, a gente vai ter muita coisa bacana que a gente vai trazer. E é isso, gente. Espero que vocês curtam, espalhem, compartilhem, acompanhem as redes sociais. Tem uma coisa legal, depois vou falar isso em short, vou ver como fazer. Mas isso é surpresa. E, gente, acompanhem esse cara, acompanhem o Daniel, que tem trabalhos absurdos. Eu só falo, pelo amor de tudo que é mais sagrado, que ele é um menino que vai crescer pra caramba. Amém. E crescerá muito. E esse personagem já marcou. Pode escrever em minhas palavras, já te marcou pelo resto da tua eternidade. Obrigado, cara. Valeu pelas palavras. Então, é isso aí, gente. Forte abraço e até a próxima. Falou, gente. Obrigado. e até a próxima. e até a próxima.